Fala aí pescadores, hoje vou falar um pouquinho da vara The Flash da Sumax, realmente um material excepcional para você utilizar com iscas artificiais, mas antes disso se inscreva no canal, curta o vídeo e aciona o sininho aí embaixo para você sempre ter notificações, tá bom? Essa é uma vara para carretilha e ela vem com assinatura do Nelson Nakamura aprovada e recomendada por ele, então para quem conhece, ele é um mestre dos arremessos, um mestre na pescaria com iscas artificiais e o cara não ia colocar a assinatura dele em qualquer material, então nós vamos falar realmente de um material muito bom, tá? Vou dar a fala, essa é uma vara para carretilha e ela tem 6 pés, tá? 1,83m de tamanho, ela é de 6 a 14 libras, é a linha indicada pelo fabricante e ela tem um arremesso indicado de casting de 7 a 14 gramas, tá? Então é uma vara bem levinha, uma vara bem legal, ela pesa apenas 90 gramas, então é uma vara super gostosa de você trabalhar e arremessa também iscas bem pequenas e bem leves e realmente ela é muito confortável na mão para você pinchar o dia inteiro sem cansar, super leve, eu vou falar um pouquinho agora das especificações técnicas dessa vara, tá bom? O material do blank dessa vara é chamado de uven carbon, tá? Que é um material extremamente durável, extremamente macio, extremamente resistente e muito leve, realmente um material levíssimo, a vara pesa 90 gramas, é uma pena na mão. Os passadores dela são Fuji Alconite, então resistentes a multifilamento, as linhas mais abrasivas, fluocarbon, realmente um passador de excelente qualidade, ela tem 8 passadores mais a ponteira. Ela tem um hill seat muito legal também da Fuji, tá? Um hill seat confortável, você tem contato com o blank da vara, então você tem mais sensibilidade ao toque do peixe, é bem legal ali, toda a sensibilidade do blank passa diretamente para o seu dedo que vai estar sempre em contato com o blank. Ela tem o cabo bipartido, um cabo de tamanho excelente, fica super confortável na mão para você pescar, para você pinchar, para você trabalhar o peixe, então é uma vara excelente e realmente excepcional. E eu indicaria essa vara para uma pescaria de tucunarés, tucunaré amarelo, tucunaré azul, traíra, realmente essa vara é uma 14 libras, então ela tem muita esportividade, fica show de bola para você utilizar esse conjunto assim. Você pode pescar roubalo também, roubalo peva, fica bem legal com ela, uns flechas também você consegue pescar, é uma vara bem forte e o legal dela é que ela tem um carregamento, né, para você fazer um arremesso, ela tem um carregamento lento e a dispersão rápida, então você tem um arremesso extremamente preciso e potente com essa vara sem você precisar fazer tanto esforço, tá? Então é uma vara realmente muito bacana e você tem ela de vários tamanhos, então você pode comprar um modelo que se adequa melhor à sua pescaria. Essa é uma vara de ação média que é bem legal para você trabalhar iscas artificiais, tanto meia água quanto fundo, você pode trabalhar pequenos jig heads, fica legal para você pescar roubalo, realmente é show de bola. E eu tenho uma parceria bacana com o Luna Pesca, então se você quiser pode entrar em contato pelo Facebook, pelo WhatsApp, fala com o Luiz, é um cara bacana, ele vai te assessorar bem e esse equipamento você também encontra na loja virtual em vários tamanhos, tá? 5'3", que é 1,59m, de 14 ou 17 libras, 5'6", que é 1,68m, de 14, 17 e 25 libras e 6 pés, que é 1,80m, 1,83m. Você vai ter de 14, 17 e 25 libras, realmente vale a pena, varinha para você adequar a qualquer pescaria que você queira, tá? Então meu review de hoje, minha indicação é a vara The Flash da Sumax, realmente um equipamento fantástico que vale a pena você levar para a sua pescaria, você não vai se arrepender. Beijo a todos, ótimas pescarias! Tchau, tchau!